Ai, que chato. Eu recebi o meu novo cartão Magalu Visa Platinum, porém agora eu queria mesmo é solicitar o cartão CVC Visa Platinum Itaucard. Será que esse novo cartão vale a pena? Pra quem não sabe, o cartão CVC Itaucard Visa Platinum foi lançado em maio. E é sobre esse cartão que nós vamos falar agora. Vamos discutir sobre a renda mínima, questões de anuidade, programas de pontos. E no final, dizer se realmente vale a pena ter esse cartão na sua carteira. Antes da gente começar como de praxe, vai prestando atenção aí, que vai estar passando os depoimentos dos inscritos aqui do canal, que estão sendo aprovados em vários cartões. Em principal, no cartão Santander SX, que é o cartão que mais aprova aqui no canal. O próximo aprovado, o próximo depoimento pode ser o seu. Então tá aí na descrição o link, tá no primeiro comentário o link, solicite menos de 5 minutos e depois retorna pra dar um feedback pra gente. Estamos juntos? Vamos ao que interessa. Bom, vira e mexe a gente tem o lançamento de um novo cartão, como foi o caso do cartão Magalu, que foi repaginado, veio um cartãozão Visa Platinum, bonitão, pagamento por aproximação, e vantagens exclusivas pra utilizar no site do Magalu. Vale lembrar que o Canal 3 por Aí não tem nenhum patrocínio da Magalu, da Itaucard, então esse vídeo aqui é totalmente educativo pra te ajudar, pra ajudar na sua decisão, pra abrir os seus olhos. Esse é o intuito do Canal 3 por Aí, ajudar. Então agora nós vamos fazer uma análise rápida do cartão CVC Itaucard Visa Platinum. Vamos pra tela. Bom, eu não sei se vocês perceberam agora, eu já venho falando isso já em alguns vídeos, é que a Visa tá tomando conta, né? Vários cartões lançados recentemente só com a bandeira Visa, tá? Outra coisa que chama muita atenção também é a questão da variante Platinum ter dado uma rebaixada com relação à renda. Eu vi muitos comentários por aí, muitas pessoas aí que ganham bem, né? Pessoas bem-sucedidas na vida, que ganham aí 5, 10, 20, 30 mil pra cima por mês, incomodadas porque a variante Platinum, antes aí, pra conseguir uma variante Platinum, a gente tava falando de 4 mil de renda pra cima. Hoje, 800 reais de renda mínima, você já consegue ter um cartão Platinum, ou seja, 800 reais era renda pra cartão nacional, internacional. Uma variante Gold aí você conseguia com 2 mil pra cima, 2.500, dependendo da instituição financeira. E isso acaba incomodando essas pessoas. Pra mim, é uma baita palhaçada. Você querer deixar alguma coisa exclusiva. Não, a variante Platinum é só pra pessoas que têm uma renda X, uma renda Y. É o mesmo que dizer que tá deixando o pobre ter acesso a cartão de rico. É uma coisa que eu realmente não aceito. É uma tremenda palhaçada. Voltando aqui pra tela da Itaucard, tá aqui um cartãozão super bonito. Eu achei bem interessante. Ele já tá vindo como os novos modelos de cartão, assim como veio o cartão Magalum. Totalmente clean. Totalmente com o nome de informação na frente, a bandeira do cartão e a variante. E o nome do parceiro, é claro. Não tem nem o nome Itaucard na frente pra vocês verem como o cartão tá totalmente clean. Como eu falei, a renda mínima hoje, 800 reais. Mas anuidade 288 parcelada em 12 de 24. Você vai conseguir isenção dessa anuidade e isso a gente vai falar já já. Vale lembrar que esse valor de anuidade é praticamente pra cartão internacional. Porém, vai valer muito a pena se você tiver limite e um gasto de fatura pra poder isentar a anuidade. Vamos pra tela que eu vou te mostrar. Caso você tenha um gasto de 1.500 mensal e pra isso é preciso ter o limite. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí pra gente conseguir determinar qual a faixa de limite tá aprovando nesse cartão. Então deixa aí nos comentários desse vídeo se você foi aprovado e qual o limite. Porque muitas vezes o limite vem 1.000, 1.500 e você não vai conseguir ter isenção ou qualquer desconto na anuidade desse cartão e vai acabar pagando o valor cheio, coisa que ninguém quer hoje em dia. Ninguém quer pagar anuidade. Gastando 2.500 mensalmente você vai ganhar 50% na redução do valor da anuidade. Se você gastar pelo menos 2.000, você terá 30% de redução no valor da anuidade. Então é uma anuidade relativamente baixa pros benefícios do cartão Platinum. Benefícios esse que praticamente ninguém utiliza, tá? Eu tô pra fazer uma série de vídeos onde eu vou falar dos benefícios da variante Platinum, da variante Gold. coisas que você nem sonha em ter no seu cartão, que pode te ajudar no dia a dia, que pode te dar o mínimo de conforto e você não utiliza. Assim que essa série de vídeos estiver pronta, a gente manda bala. Vamos voltar pra lá. Com questão ao programa de pontos, gastando 3 reais você vai ganhar 1 ponto. Companheiro de viagem da CVC, ou seja, se você utilizar o seu cartão CVC pra planejar e pagar suas viagens com a marca, você vai ganhar ponto em dobro. A cada 3 reais de gasto, você vai ganhar 2 pontos. O que a gente tem ainda pra falar sobre esse programa de pontos? Ele é um programa de pontos próprio da CVC, que foi lançado junto com o seu cartão. Todo cliente aprovado automaticamente já vai participar do programa de fidelidade de forma gratuita. Os seus pontos terão validade e nesse primeiro momento você só poderá utilizar nas lojas CVC. E isso é um ponto muito negativo. Um programa de pontos onde você só pode utilizar com o parceiro. O cartão já vem com a tecnologia de pagamento por aproximação. Porque se em 2021, se não vier com a tecnologia de pagamento por aproximação, bota no envelope de novo e devolve pro banco e manda voltar um cartão que faça pagamento por aproximação. Numa visão geral, o cartão do CVC Itaucard é voltado pra quem planeja suas viagens com o CVC. A maioria dos benefícios vai estar com o parceiro, como eu falo sempre. Porém, muitas vezes você tá com dificuldade pra conseguir um cartão de crédito. Pediu Magalu, pediu Clique, pediu Brastempo. Ou seja, pediu vários cartões da Itaucard e foi negado. Mas no caso do CVC, você pode ser aprovado. Porque cada cartão de crédito tem critérios de aprovação diferente, mesmo sendo da mesma administradora. Então, nesse primeiro momento, fica algo complicado dizer que o cartão não vale a pena. Pra uns vai servir como uma luva, pra outros nem tanto. Então, pra mim, se eu não tivesse nenhum outro cartão de crédito e fosse aprovado no cartão CVC Itaucard Visa Platinum, ia ficar feliz da vida, assim como provavelmente vai acontecer com a maioria de vocês. Vamos aguardar, ver se futuramente esse cartão vinga, se esse programa de pontos melhora um pouco. Se a gente retira essa anuidade em 2021, cartão com anuidade é complicado. Não chama a atenção do público. Porém, se você tá com problemas pra conseguir um cartão, talvez esse seja um caminho. Um cartão que lançou nesse mês de maio e que não chamou tanto a atenção assim. E pra isso, eu tô te adiantando, tô deixando aí na descrição o link. Você será direcionado pra página oficial do Itaú e poderá solicitar o seu cartão. Peço que depois você volte, dê um feedback aí nos comentários sobre a sua aprovação também. Tamo juntos? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima live, se Deus quiser. E a gente sabe que ele quer. Fui! E a gente sabe que ele quer.